Aqui é a Serra do Cafézal, São Paulo Velocidade de 60 por hora Mudo caminhão Antes desse pedaço aqui Estava totalmente congestionado Era mão dupla Agora eles duplicaram a rodovia E aqui tem muito radar Radar reportado à frente Algo novo que não tinha aqui na Serra do Cafézal Era esse túnel aqui Essa obra demorou muitos anos Pra ficar pronta E agora Facilitou bastante o trânsito Só lembrando que a velocidade continua 60 por hora A origem de antigamente levava mais de duas horas pra atravessar Essa terra Foi tudo de ter excesso de caminhões E tinha muitos acidentes Mas está tudo duplicado Mais um túnel que também não tinha Isso é pra você perceber Como é que ficou a rodovia Após a duplicação Antigamente nós fugimos da rodovia Regis Por causa do congestionamento Por causa exatamente desse trecho aqui Agora está mais tranquilo Então aqui O trecho é lento Mas em função A velocidade máxima permitida Radar reportado à frente 60 por horas Radar exatamente são para controlar a velocidade Para não haver acidentes Então Rodovia Regis Bittencourt em São Paulo Então após a duplicação Como é que ficou Então no outro vídeo eu mostrei Descendo a rodovia São Paulo-Curitiba Agora estou voltando Curitiba-São Paulo Então como é que ficou a duplicação Os túneis Pra vocês saberem como é que ficou Porque normalmente a gente levava Cerca de duas horas pra subir Essa rodovia aqui Quando não havia acidentes Foi duplicada Agora é pista dupla Não tem mais mão dupla Como antigamente Então ficou muito mais seguro Foi feito esse túnel aqui Levou bastante tempo Pra poder Fazê-lo Hoje Não tem congestionamento É uma pista de subida De três faixas E a de descida Ali do outro lado Normalmente são duas faixas Então aí ó Esse aqui é o túnel Tem que dirigir com segurança Então já estamos terminando de subir A Serra do Cafézal Vocês percebam que a esquerda É a pista duplicada Então ficou muito bom Como se você antes E evitava passar pela Serra do Cafézal Agora pode fazer a sua viagem Sem parada E não haverá problemas Ok? Eu acredito que somente isso É suficiente pra mostrar pra você Como é que ficou O antes e depois Da Serra do Cafézal Rodovia Regis Dei por São Paulo E agradecendo a sua atenção Muito obrigado Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Um grande abraço Até o próximo vídeo